E olha só, vai responder em liberdade pelo crime de importunação ofensiva ao pudor o idoso de 66 anos que foi detido em flagrante pela polícia militar depois de tentar abusar de uma menina de 11 anos. Isso aconteceu na Zona Leste de Arassatuba. E a nossa equipe conversou com exclusividade com o suspeito que assumiu toda a responsabilidade no caso. A reportagem é da Jéssica Tabos e do Everson Turion. É pelo fato de eu estar sedento. Sedento? Sedento do quê? Disto daí, de sexo. Esse é o depoimento de um homem de 66 anos que confessa ter oferecido dinheiro em troca de sexo a uma criança de apenas 11 anos de idade. Quando ele saiu, eu peguei um cabo de vassoura e quebrei o vidro dele. Eu, sei lá, fiquei nervosa na hora, nem sei se eu tinha até matado ele. Ele foi detido em flagrante pela polícia militar no centro de Arassatuba depois de fugir dos moradores do bairro Novo Moarama, que quase o lincharam. Ele estaria sendo linchado depois de ter tentado praticar um estupro de menor, vulnerável. E chegando lá, a vítima compareceu, veio até as guarnições, informou a situação e tinha informado também que o indivíduo havia sido evadido. Passou as características desse indivíduo e as viaturas em diligência com as características do indivíduo conseguiu lograr isso na detenção do indivíduo pelo bairro central de Arassatuba. Segundo o relato da família, a menina de 11 anos estava brincando aqui em frente à casa onde mora quando o suspeito, que é morador da mesma rua, a chamou e então fez a proposta. Assustada, a garota começou a chorar e imediatamente correu para avisar a mãe. Já começou a chorar na hora, disse que ele perguntou para ela na hora que ela ia sair correndo, se era a virgem. Aí foi na hora que ela ficou mais assustada e saiu correndo para casa, chorando, desesperada. Eu estou muito revoltada, muito triste por ser um vizinho, né? A gente merecia mais respeito ali. Eu acho que a gente merecia mais respeito e respeitar mais as crianças. Eu quero justiça. Ainda agarrada a mãe, a criança conta o medo que sentiu. E ainda está sentindo. O que ele falou para você na hora que você chegou ali perto dele? Ele perguntou se eu era virgem e se eu queria fazer com ele por 40 reais. Eu fiquei com muito medo. Eu me arrependo. Está errado. Já pedi perdão para a mãe e para a própria criança. Velho safado ordinário. Quando a gente olha uma situação como essa, fica todo mundo revoltado, viu? Jéssica Tabos chegou aqui na redação completamente revoltada e com razão. Ela contou os detalhes dessa entrevista e a gente assistiu a entrevista como um todo, mostrando aí esse trecho principal, que é o texto que ele supostamente faz uma justificativa. É um ato injustificável. Não tem justificativa para uma situação como essa. Por sorte, não teve o fato consumado. Imagine você se acontece alguma coisa desse velho safado com a criança inocente. São muitas pessoas aí que devem ser doentes, né? Porque para conseguir sentir alguma coisa por uma criança, por um menor de idade, é uma situação complicada. Aí você fala, casa grande, é uma situação isolada. Eu falo, não é não, viu? Eu falo, não é não, eu falo.